Vitória histórica e humilhante diante do Juventude leva o time de Krakenel a outro patamar, ou será que realmente o adversário que não jogou nada? Atualizando o Krakenel aí em artilharias, ele é o quinto na Libertadores, tem quatro gols marcados, o líder é do River e também ali do Deportes, La Serena, ambos com seis gols. E no Brasileirão, aí tá difícil pra concorrência, Krakenel meteu três no último jogo e assumiu a ponta, empatado com mais dois jogadores, o Yuri Alberto e o Vinícius Anocelo do Peixe. Falando em Brasileiro, temos agora o São Paulo na oitava rodada, temos a última rodada da fase de grupos da Liberta, mas o Flamengo já tá garantido, não consegue ser mais líder, então a gente vai pular esse jogo. E aí vamos pegar firme e forte no Brasileiro com o Galo, o Fluminense, de repente até o Corinthians, vai depender do que vai rolar hoje. E já falamos ao vivo do Morumbi, pra aquele jogaço maneiro, tá curtindo a série, já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Numer 2, 3 e o 4, o meu novo canal, que aliás tá rodando uma série aí de Master League com o Corinthians e da maneira demais. Já se inscreve aí no final dos links da descrição, porque aí em cima estão aí os melhores patches e option files do mercado. Esse aí é o Google's Patch, é o melhor e mais inversivo pra PES 2021, mais de 15 mil fáceis, mais de 900 estádios, completo e o menor preço do Brasil. Link aí abaixo, mais abaixo ainda tem o option file, pra galera que curte jogar 100% atualizado no Playstation 4 ou no Playstation 5. Seja bloqueado, seja desbloqueado, vai rodar tudo 100%. Tem patch de 2017, tem patch de PES 2013, também EA FC 24, FIFA 23, tem de tudo que você imaginar. Quem joga um game de futebol atualizado, descrição do Geração Gamer. Flamengo trabalhando a jogada, vamos que vamos. Aí o Krakenel naquele esqueminha já segurou essa bola, já sai daí marcação, sai daí, sai daí que o pai hoje tá embrasado. Vamos pra cima, tentou canetinha, conseguiu passar, olha o garoto, vai bater pro gol, explode na marcação. Tem mais uma no Krakenel, chamou de tabela, vai meu filho, bate pro gol. E temos uma senhora falta. E essa é pro moleque bater. Ah, brincadeira, véi. Não deixaram a gente bater, mano. Eu fico revoltado. Vem esse moleque aí pra cobrança. Bom demais, Matheusinho. Bota lá dentro, é gol do Flamengo. Lembrando que o Matheusinho só tá aqui no jogo porque a gente iniciou a série quando ele ainda não tinha ido pro Corinthians. Mas o patch da descrição, obviamente, tá tudo atualizado, já com o Matheusinho no Corinthians a ontem passo. E na cobrança de falta, rapidinho, rasteiro, o São Paulo empata o jogo. É sacanagem isso, né, mano? Nem falta foi. Vamos, molecão. Chama nessa tabela, só vai naquele esqueminha. Já toca e o pai passa. É o segundo tempo. Krakenel, de letra. Meteu a braba. Vai, mano. Gabigol voltando do doping ali. Com a número 11, né? A gente já tinha pego a 10 dele há um bom tempo. Vai sobrando. Ah, o Gabigol era tua, cara. Ele deixou passar pra gente, quase deu ruim. Vem o Mengão de novo. Vai trabalhando essa jogada. O Kraken encosta. Pede essa. Isso, garoto. Chama. Só chama. Tô contigo, Gabi. Calcanhar, Krakenel. Golaço. Aço, aço do Mengão. É gol de Krakenel. Sim. E vamos. E pra galera que tá comentando aqui, mas vai um recadinho pros haters. Pra quem tá comentando que a gente joga no nível fácil, eu vou terminar esse jogo sem cortar o vídeo e mostrar pra vocês de uma vez por todas. A galera comenta, mano, até ano fácil. Toda hora toca bola pro Krakenel. Mano, é só você pedir. Quem joga PES 2021, se apertar o R2 toda hora, toda hora os caras vão tocar. É simplesmente assim. E eu vou mostrar pra vocês ao fim do jogo. E o São Paulo veio respondendo nessa jogada. Teve dividida ali. Voltou pro Lucas Moura. Cara, em boa trave. Vamos, Matheusinho. Tocou no Krakenel. Chama na tabela. Tô contigo de novo, Matheusinho. O moleque rola pro Gabigo. Ah, esperou no pé, né, Gabi? Vai acabando o jogo. O São Paulo tava tentando ali. O Flamengo pega e fim de papo. Agora preste bem atenção sem cortar o vídeo pra mostrar pra vocês aqui em tempo real. Pros chorões que falam. É, você joga no nível fácil. Tá no fácil. Não é possível que faz tanto gol assim. Vou mostrar agora, mano. Olha só. 17 pontos ali sem cortar o vídeo falando com vocês juntos. E vamos que vamos. Tem Libertadores da América agora. Já é o confronto. E olha aqui, ó. Sistema. Configurações gerais. E aí, ó. Toma. Tomou bonitinho, hater? Que comenta que tá no fácil. Agora você viu, né? Tá no estrela. E quando a gente for pro futebol europeu, eu sempre coloco no lendário. Ainda não coloquei. Por quê? Porque o nosso overall tá muito ruim. 82 ainda é muito pouco. E no futebol brasileiro é tipo assim, né? No lendário, ó. No futebol europeu, a gente vai poder colocar no lendário. Esse jogo a gente pula porque já estamos classificados. Nós vencemos por 2x0. E é isso, mano. Bora pras oitavas agora. Maracanã. Tá lindão. Bola rolando contra o Galo Mineiro. Mais uma. E essa debaixo de chuva no brasileiro. Boa, boa bola. Guilherme Arana até tira, mas ela sobra ainda no craque. Vai pra cima deles. Que isso? Olha o craque, né? Foi pênalti. Vai, vai. Dá um pênalti. Dá um pênalti pra mim, juiz. Cara, a gente fez uma jogadaça ali, mano. Tava passando de boa. Contigo, arrasca. Toca. Moleque Nel pro Pedro. Oi. Deixa eu bater. É o que eu falo com vocês, mano. Deixa o craque Nel pegar essa. É frontal, mano. É frontal pro gol. E deixaram. E deixaram, moleque. Danadinho Nel na cobrança. Preparou, mano. Oh, pra fora. Bate mal demais, mano. Fica muito mal. Que isso? Tem mais. Vamos, moleque Nel. Toca pro Arrasca. Arrasca falta mais uma. Mais uma. Essa aí eu não posso perder, cara. Essa eu tenho que caprichar. E a gente mesmo, hein. Capricha, craque. Vem pra bola. Craque Nel na batida. Agora passou raspando, véi. Agora foi no limite. No limite. E o Galo teve essa chance ali, ó. A jogadinha de tabela que os caras vieram trazendo até chutar. Ai, chutar mal pra caramba. Moleque Nel pede essa. Domina aí, garoto. Já toca lá na frente pro Wesley. Tô contigo, Wesley. Mano do céu. Ah, pelo amor de Deus. Vontade de bater. Vontade. Opa. Sobrou mais uma. Moleque Nel toca. Vem na tabela. Ai, vai, vai que é tua, Wesley. Pega, meu filho. Pega e rola. Vamos, craque Nel. Mete na área. Cruzamento. Tentou o Pedro. Furou a cabeçada. Mais uma na sobra. Forçou o passe. Inversão ali pro Noga. Muito forçado, véi. 101 minutos também. Juiz deu a créstima até não querer mais. A gente não conseguiu o empate. Trocando ideia com o Cebola, com o Pedro. Bora buscar a vitória agora no clássico contra o Fluminense. Nosso time tá mantendo o esquema, craque Nel sempre ali na direita, mas não entendo o sistema do Tite, que ele deixa a gente bem recuado. E, mano, eu não tô obedecendo isso muito, não. Tô mais pra frente. Maracanã, lindão, nessa noite aí do Rio de Janeiro, pra Fluminense versus Flamengo. Bora, craque Nel. Vamos arrebentar. Craque Nel aí tá com a opção já de renovar o contrato com o Flamengo, mas aparentemente o moleque ainda não tá querendo, hein. Ele vai dar resposta hoje, rapaziada. Se renova ou não com o rubro negro pra mais uma temporada. Ou se de repente, véi, ele não renovando. Obviamente, o caminho vai ficar livre pro futebol europeu. E, mano, que doideira, né. O Cássio renasceu aqui. Ele já tinha se aposentado na série. Renasceu jogando pro Fluminense. Pegou essa bola do moleque Nel. Batemos com vontade. Vamos, vamos, vamos. Rola pro garoto. Chama. Tabelou. Passou. Bateu. E perdeu. Moleque Nel. Bora, garoto. O Pedroca tá passando. O craque Nel já viu. Meteu um bolão pra ele. Tem uma rascaeta fechando sozinho. O craque apareceu. Bola pra quê, mano? Ai, velho. Eu tava sozinho. Percebe, moleque. Solta essa bola. Vai, vai. Isso. Tá contigo, Mateuzinho. O pai apareceu. O craque Nel naquela qualidade. Bati no canto. E espalma o Cássio. Vamos encostar aqui na canhota. Craque Nel rolou pro meio. Boa bola pro Cebolinha. Só vamos. É gol do Mengão. É, Berton. Só vai, cara. Vamos que vamos. Do Flamengo. Olha o Cássio aí. Renascido no Fluminense. A rascaeta vem saindo. O craque Nel apareceu sozinho pra dominar. Pra perder o gol. Perdemos, velho. Não pode. De jeito nenhum, velho. Tu tá de sacanagem, craque Nel. Acerta essa tua perna aí, meu filho. Tá ridículo, hein. Perder um gol desse aí complica a nossa situação aí com a galera. Vai pra cima de novo, ó. Um cara, são dois. São dois chegando. Craque Nel olhou pro meio. Rolou ela pro arrasca. Quem sabe o segundo rubro negro. Craque domina. Trouxe ela. Pede. De volta. Agora. Limpa. Bate. Ai, meu Deus também, né. O Cássio não deixa passar. Fim de jogo. A gente vence. Craque Nel joga muito. Mas faltou aquele nosso golzinho no clássico. Voltamos à liderança aí com o tropeço do Bragantino. O Coritiba tá ali com 20 também. E vamos que vamos. Falamos ao vivo aí do Maracanã, rapaziada. Pique do moleque doido. O clássico das maiores torcidas do Brasil. Bora encarar o Corinthians e bora vencer esse jogo, hein. Pede essa, moleque. Vamos acionando no Cebola. O Pedro passou. O craque fechou. Só caprichar. Manda essa. Tentou jogar o Dairton Lucas. O craque Nel pediu. Chamou de tabela de novo. Devolve no Cebolinha. Prefere abrir. Agora. Agora. Vai, meu garoto. Solta a pedrada em cima do zagueiro. Toa. Isso, moleque. Ganhou de cabeça. Olha só o Cebolinha ajeitando. O craque Nel chamou no Pedroca. Bateu. Rolou. Chutou pra fora. Nada. O zagueiro que tirou. Toa de novo o craque. Limpou. E aí o Corinthians faz. 1x0. O Garro toca. O Yuri domina. E onde ele chutou, velho? No ângulo. Vai, moleque. Fintou bonito. Falta. O nosso tupete até bagunçou. Já pediu essa. Já tomou outro tranco ali. Craque Nel invocado. Mete bola na área. Só rola. E ajeitou. Vem, moleque. Vem, batida. Não sai, mano. Não sai, velho. Moleque Nel já faz a fatiada ali. Chamou na moral. Apareceu no meio. Ninguém marca. Ninguém marca. Solta a pedrada. O que eu vou fazer com esse goleiro do Corinthians? Bora se movimentar, time. Vem fechadinho a tua. Craque Nel. Estamos ganhando de cabeça. A gente está se posicionando muito bem, ó. Só que... E aí a vaca vai para o brejo quando você toma a bola e deixa o cara pegar de volta. Guilherme Ibiru. Rolou. E o gol. 2x0. Garro. Vai arrascar. Vamos voltar para o jogo, mano. A gente está jogando em casa. Está no maraca, irmão. Está no maraca. Teve um toquezinho. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Bota na rede. Eu perdi a bola porque eu achei que ele ia perder, velho. Mas ele não perde. A gente volta para o jogo, hein. 2x1, molecada. Vamos arrascar. Arrascar. Vai, Craque Nel. Brigou por ela. Nossa. O chute foi centralizado, mano. Em cima do goleiro. E aí não tem jeito, né. A nossa defesa é uma pineira. Olha só essa bola. 3x1. Cara, esse no último episódio a gente massacrou o Juventude. Nesse a gente está sendo massacrado pelo Corinthians. 4x1. Vamos lá, vamos lá. Manda essa na moral. Craque Nel de peixinho. Não tanto, né. Sobrou ali. Saíram errado. Pedro na cara do Donnelli. Bola cruzada. Moleque Nel tentar subir. Toma duas trombadas ali. Seguiu o lance. Vamos fazer o nosso, hein. Vamos fazer o nosso de honra. Craque Nel pintou. Ajeitou de novo. Tentei duas vezes. Corte seco. Não está funcionando. Vamos lá, vamos lá. Craque Nel ajeita. Pediu essa. Vai meu garoto. Vai meu garoto. Pênalti. Dá um, mano. Dá um pênalti para a gente. A situação não está boa, cara. Vim de jogo. Massacre corintiano. Mais doido que a gente finalizou a mesma quantidade. Dez chutes para o gol. E eles fizeram cinco. A gente fez só um. Amistosos da Celesta. Tomamos quatro. Aliás, vencemos Portugal. Quatro a zero. Encarando aí a Bélgica. Zero a zero. Saiu o sorteio aí das oitavas da Libertadores. E vamos encarar o San Lorenzo. Olha aí na tela, mano. Como serão os confrontos de brasileiro que temos. Cara, o Bragantino vai pegar o Colo-Colo. A gente vai pegar o San Lorenzo. O Palmeiras vai encarar o Zamora. E é só isso, né? Não tem mais brasileiro que avançou, não. Só nós três. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem mais. Tentar, mano, esquecer essa goleada sofrida pelo Corinthians. É naquele pique, né, mano? É ótimo estar de volta 100%. Krakenel não tava. Então talvez foi por isso também que a gente não conseguiu jogar tão bem. Esse aqui é o GoGo's Patch. Link na descrição. O melhor patch já feito pra PES 2021. Atualizado sempre. E você adquirindo agora vai ter mais outras atualizações futuras. Só dá uma ligada no link no momento que você tá assistindo esse vídeo. Lá fala sobre tudo. Tem o Option File também pra galera do PS4, PS5. Tem os Option Files e os Pets Legends também pra quem quer jogar com aqueles jogadores e times que fizeram história. Tem o patch pra PES 2017, pra PES 2013, EA FC 24, FIFA 23 e muito mais. Confira a descrição toda do vídeo e até a próxima.